No circuito montado na concha acústica do Parque Ecológico, a Secretaria Municipal de Cultura, junto com os Sabores das Águas, realizou o primeiro Festival de Verão de Indaiatuba no último final de semana. O evento contou com atrações culturais bastante ecléticas e gastronomia típica de verão. A abertura oficial aconteceu na noite de sexta-feira. Além de trabalhar toda a questão da cultura local, a gastronomia, a música, a dança, a gente acredita que realmente as pessoas em Indaiatuba estão aderindo a essa democratização da cultura, esse acesso na rua e a possibilidade de poderem assistir a tudo isso gratuitamente e aqui entrar também e poder frequentar o local. Na abertura do festival, o saxofonista Derico apresentou o show Quero Ouvir O Que? e não faltaram pedidos. A abertura oficial, a gente acredita que realmente as pessoas em Indaiatuba no último final de semana. Então, a ideia é você tocar o que as pessoas querem ouvir, na verdade, né? Então, facilita muito o set list, você criar um repertório para um evento como esse, por exemplo, que é aberto ao público, você tem uma heterogeneidade imensa, criança, avô, e aí você toca o que as pessoas querem ouvir, só que o que a pessoa pediu, as outras pessoas curtem também. Então, você pede, ah, como é a grande, meu amor, por você. Você toca, as pessoas entendem, porque também conhecem. Então, elas podem não ter pedido, mas elas gostaram de ouvir. Então, você acaba atendendo todo mundo, na verdade. E eu sozinho fica muito mais fácil, porque daí você toca uma parte, você não lembra tudo, aí as pessoas ajudam, aí você para, eles cantam. Então, facilita, é muito dinâmico, né? No sábado, segundo o dia do festival, teve gente que chegou para o almoço, como o novo morador de Indaiatuba. Muito bom, muito bom. Eu já conhecia um dos restaurantes e excelente a comida daqui. Está muito legal. Qual foi a pedida de hoje? Foi um lombo de bacalhau, batata ao murro. Muito bom, maravilhoso. O que você está achando da estrutura do festival, primeiro Indaiatuba? Muito legal. Eu não conhecia, eu moro aqui em Indaiatuba há pouco tempo, e nunca tinha vindo aqui, e hoje foi bem bacana. E a visitante de Itu? E Manuela, vocês vieram para o almoço aqui, o que acharam das opções? Ah, maravilhosa, tudo muito gostoso, acho que vale a pena vir visitar, muito bom. Vocês são de onde? Eu sou de Itu. E o que você está achando aqui do festival, primeiro Indaiatuba? Eu adorei, a estrutura está muito boa, a comida também está muito boa e a música também. A mexicana também aprovou o festival. Ah, eu gostei muito, viu? Está bem divertido, animado, uma coisa diferente para fazer, né? Veio para o almoço já? Já, eu almocei um negócio de arroz com camarão, é muito bom, muito bom. E das atrações culturais? Ah, bem divertido, né? A gente está curtindo agora as asas, comer a bebê, muito legal, viu? Está aqui em Indaiatuba há cinco anos, então? Sim. O que você acha da cidade? Ah, eu gosto bastante da cidade, uma cidade bonita, a gente até estava conversando disso, né? Sempre tem alguma coisa diferente para fazer, né? Bem organizada, assim, é legal. Para o pessoal da gastronomia, o movimento do festival foi bom. Não, eu estou gostando, né? O Festival das Águas, né? Que é o Sabores das Águas, é um adendo ao Festival Sabores da Terra, que teve muito sucesso no inverno, né? E agora o verão está bem bacana também, né? Acho que combina frutos do maio com o calor, acho que tem tudo a ver. Como que está sendo a receptividade, assim, do consumidor? Ah, o peixe é sucesso, né? O visual do salmão chama a atenção e eu acho que só coloca sal e fogo, né? Mas o sabor que agrega com a fumaça, com os acompanhamentos, vira um prato muito equilibrado, muito gostoso, está fazendo um sucesso. Tudo a ver com o verão, né? Tudo a ver com o verão. Os artesãos de Indaiatuba também tiveram espaço reservado no festival. Você achou importante ter esse espaço para os artesãos aqui de Indaiatuba dentro do Festival de Verão? Foi muito importante para a gente, para a gente divulgar tanto a casa do artesão quanto a praça. Foi legal e foi legal porque o pessoal entrou para conhecer mais os nossos produtos. Foi muito bom, sim. Os produtores rurais do Ponto Verde aproveitaram para expor e vender seus produtos. Nós estamos muito felizes em participar desse evento porque a gente consegue prestigiar o produtor rural de Indaiatuba. É um espaço de visibilidade e também a possibilidade dos nossos clientes degustarem o produto da roça. Então estar aqui traz para a gente a visibilidade e principalmente valorizar o produtor de Indaiatuba. Você tem a oportunidade de comprar algo artesanal feito à mão dentro da sua própria cidade com um produto feito com muito carinho. O blog da Pimenta não pode deixar de falar das pimentas artesanais de Indaiatuba. Vanessa, quais são as variedades aqui que você trouxe para o festival? Então, eu tenho as geleias de pimenta. São sete tipos de geleia de pimenta. Desde a Biquinho, que não tem ardência, eu vou subindo o grau de picância até chegar na Carolina Ripper, que é a estrela, que é a mais ardida do mundo. E eu tenho também a linha de molhos de pimenta macerada, das mais ardidas do mundo. São todos produtos artesanais, naturais, sem conservante, feita a produção 100% de Indaiatuba. Vocês estiveram no festival de inverno, agora voltaram para o festival de verão. Como está sendo a participação no evento? Muito bacana esse evento que está acontecendo em Indaiatuba mais uma vez. A gente está podendo mostrar o que Indaiatuba tem de bom, o que tem de melhor. A gastronomia, o artesanato, o pessoal lá embaixo com os restaurantes, as comidas. Acho que está bem bacana, bem bacana. Indaiatuba só ganha com esse tipo de evento. No sábado, a programação cultural foi extensa. Teve apresentação de axé para esquentar a tarde. O samba das meninas do Nó nas Cadeiras deu o tom do verão no festival. Acho que é muito rica para a cidade você trazer um festival ou trazer uma movimentação cultural, principalmente para os espaços abertos. Acho que espaços com amplo acesso para todo mundo. Quem quiser vir pode vir, pode participar da feira, comer alguma coisa, pode vir a programação cultural. E eu acho isso, acho que enriquece a cidade. Ainda teve apresentação de dança e sertanejo para animar o público. Luz que vem de um lampião Voz que sai do coração Lua, céu e violão Traga um sorriso para te ver Sai na janela, vem ouvir A serenata, junca e pilha para você Um girassol do peito Um cabelo cinzeiro E um termo branco de segunda linha Tu me consiga, a mente já revesta Eu te livre, mas te libera Ouça como o mundo responda que já é Eu te livre, mas te libera Eu não confesso a mais se você vier, meu coração se espera Eu não confesso a mais se você vier, meu coração se espera A noite foi a vez dos clássicos do rock Com The Brothers Você diz não saber o que houve errado E o meu erro foi crer E diz que a meu céu é meu Bastaria A eu mesmo, ela é tudo que eu queria Ele dizia seu nome, não E a mamãe E unha encravada Quem sobe teu sonho se mar A sonha se amou Alguém vai gritar Torre O meu coração Faça A revolução Está no ar Está no ar Eu sou da sua tarde Além das atividades que aconteceram no Parque Ecológico O festival ainda contou com o concerto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba No palco do CIE Bem-a-me Amém, amém, amém. No Domingão, último dia do festival, a programação foi da música pop. Teve também apresentação de jazz e ritmo de forró. Tavinho Rezende e sua banda levou o melhor do blues para o palco do festival de verão. Música Música O sertanejo encerrou a programação do primeiro festival de verão de Nayaquil. Música Música E eu te amo muito, a gente sabe, eu já provei fama de porquê. Música E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá vendo que ela não me interessa. Música Eu vou te lato, você faz gostosa e dá pra ver se for dançado. Sabe porquê? Por que você não me deixa, é que eu estudo romance com sapateta. Música 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 Música